Música Música Polis Jack بلك تبلغ عيني كثر قائد في البارج تغطر مليح شوية عندك وولو ديكواري يعراه يسمى فيك و يكون أعلم قائد من حقك كامل و قلت لقد فيجيبك تحت لسانك E o que eles vão fazer o que eles vão fazer? Não tem um declarado? Dizem que você está aqui, não tem um puxado. E o que é? O que é? É isso que é um problema? Sim, é um problema. E o que é isso? E o que você vai fazer aqui? Espere um pouco, eu vou fazer um convoyante. Eu vou fazer um convoyante aqui. Eu vou fazer um convoyante aqui. Eu vou fazer um convoyante aqui. Eu vou fazer o seu convoyante. Eu vou fazer um convoyante aqui. Eu senti um convoyante aqui. E por que você não quer?" Eu sono preso, eu fi essas. Eu sou um convoyante aqui. E o que você fez um convoyante aqui. Vocês viram aqui para o mais rico. E uma mulher velha de uma velha. Os caramованos em jovem. Eu trabalho sem provoque dinheiro. Eu não tenho joguante aqui. Então, eu estou alquimante aqui. A gente tem uma espécie de fuga A gente tem uma espécie de fuga E aí, onde a gente vê a sua pele? Se você pode ver? Não tem alguma coisa para você A gente tem um dia 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 Para você ver A gente tem um dia Para você ter um dia A gente tem um dia E você não tem um dia E o senhor não vai dar para você, você vai dar para você Seu interpí, você não vai ficar muito pequeno Eu vou dar para você, seu pai de novo, ele vai ter hoje em dia no dia em Câmara, em Cêlon Não é normal, não é uma coisa Eu estava em cima, fãs, zãid, windscone, onde você trabalha Eu vou dar para você, você vai dar para você Eu vou dar para você, você vai dar para você Eu vou dar para você Eu sou o senhor, você vai dar para você Nesse alí, ele está na última pele que vai aqui Ele despachou o todo mundo Ele me apaguei com carta de arma e de diploma Canto lei seria, o cara! Dio, o cara! Casar de falte em casa Numa, não devemos dizer Ah, vai, parece, o cara eu vi! O cara é o cara, eu pediu o cara Mas a gente faz assim O cara é a auto-mobile O cara, o cara! Eles estão ficando com nós, eles ficam semelhantes, eles ficam com um barrage, PANICA GENERAL Quando você pensou que você estava com o que você estava fazendo o que você estava fazendo, quando você estava fazendo, você estava fazendo um amigo e um amigo que você estava fazendo. Chegou-se em um ano, para três anos, fechou-se, PANIC Deixou-se, Diplomo e carta Não se esqueça de se inscrever. Inshallah Lágui-te com uma amizadeira Imad-te-sahabina Hakem-u-facar-o-shira Zida-radu-cach-bal-artan breathe em Não precisamos de se aceitar Você é muito forte Lágui-te aqui para te ensinar Mas se arrangou? Até não há respeito Não saíram, não saíram Então, sim, não saíram Eu disse que tentei Acontei, saíram Ele foi meu Deus Ele se afirmou E tentei na minha grande E o nome de Deus é quita o cuore Eu, 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 pânicagyneira Eu fiquei com você e ali совes em uma confância Eu acima meu cabelo de nós O 주ir é o objetivo Doente onde eu me vou colar Eu sei que o objetivo Que ощущem os de mim Vou mostrar O Benchon Tchau, tchau. Tchau, tchau.